Tchau pra pet, isso e mais você confere nesse vídeo aqui no canal Wagner dos Coleiros É gente, eu tô aí ó, nas minhas sérias, tirando alguns dias aí de folga, sossegado e tal Só pra dar uma relaxada, dar uma descansada Aí eu falei assim, rapaz, vou ficar sem trabalhar não, vou arrumar alguma coisa pra fazer Tô aí ó, tô aqui na praia de Itaiaem Primeiro que comentar aí, foco na preservação, hashtag foco na preservação Ou pode pá Então, primeiro que comentar, hashtag foco na preservação Vai ganhar salve no próximo vídeo, beleza? Então no próximo vídeo aí que eu postar, eu vou tá mandando um salve aí pra você no começo do vídeo, beleza? Gente, o que acontece é o seguinte O jornal pra pet, ele é uma ótima opção pra gente que cria passarinho Por quê? Porque ele não tem chumbo e metais pesados O jornal pra pet é aquele jornal em branco, entendeu? Você vai na papelaria, na banca de jornal, você vai tá pedindo o jornal pra pet, tá? E o que que vai acontecer? O pessoal vai te dar um jornal lá, completamente em branco Olha, que lugar bonito, rapaz, é onde eu vou morar aqui, pai Então, e o que que acontece? Você pode tá forrando o fundo da gaiola do seu pássaro sem medo Porque o que faz o pássaro ter uma intoxicação aí É exatamente o que eu tô gravando, vocês não, pô Tão me gravando aqui, eu sou o boca aberto Fazendo vídeo aí pro canal Wagner dos Coderos Ah, sim Rapaziada, aqui ó Entende de colheiro Entende de passarinho Vai montar uma casa de ração Vai ser um dos ícones lá da nossa cidade lá, entendeu? Moleque gente boa Moleque da hora Curte bastante Sabe também trabalhar Moleque é desenrolado Fichou? Tamo junto, negão Gente, então pode tá fazendo os aí sem medo, beleza? Pode tá fazendo os aí sem medo É um vídeo um pouco mais descontraído mesmo É mais a princípio aí de informação, tá bom? Eleva aí as brincadeiras Eu tô aqui nas minhas séries, tá? Tô curtindo Aí eu falei, mesmo assim eu vou fazer a gravação aí desse vídeo aí Pra rapaziada que é um vídeo bastante importante Também Ver um ambiente um pouquinho mais bonito, né? Lugar bonito aqui, ó Chegando ali Vou morar no lugar assim, ó Ó Maravilhosa Então gente, é isso aí, tá bom? Então façam uso aí É um artigo de higiene aí É muito mais econômico do que o papel toalha Beleza? E vai ser bastante importante aí pros seus pássaros, tá bom? Então faça uso Pode fazer uso sem medo Não use o jornal com tinta porque contém chumbo Use o jornal pra pet Aquele que vem as folhas em branco Aí você se pergunta Qual a importância de fazer o uso do jornal pra pet Note que ele é realmente um jornal sem pigmentação alguma É... A qualidade dele é inclusive bem melhor do que a qualidade do jornal comum, tá? Você vai ver que não tem purezas, tal É um jornal bem ecológico aí, tá? E bastante importante pros nossos pássaros Bora prestar atenção Esse trinca-ferro aqui eu fiz o trato dele ontem, tá? Hoje eu só troquei a água aqui dele Bora ver como é que tá Ó Aí, ó É isso aqui que ele fez Só de ontem pra hoje, tá? Se fosse diretamente no forro da gaiola Isso aqui estaria um nojo Esse estaria um nojo Ainda mais que esse forro já é um forro antigo E uma gaiola um pouquinho antiga aí Que ainda não comprei outra pra ele A gaiola que veio originalmente com ele Tá? Então assim Já estaria um nojo o fundo dessa gaiola, tá? Aqui, ó Simplesmente dobrou O fundo da gaiola tá limpo, tá? Praticamente limpo aí, tá? Então Isso é bastante importante A gente já vai realizar a troca aí novamente Colocar outro jornalzinho aí, ó Note Que as fezes dele estão bem saudáveis, tá? Hoje ele comeu amora, tá? É Folhas de amoreira Aí Por isso que tá um pouquinho mais grau daqui, ó Que são as de hoje, tá? Mas Note aí, ó Mesmo um trinca-ferro saudável E com as fezes saudáveis Faria Um amuamba na gaiola, meu filho Que não queira Experimentar Beleza? Então assim É muito importante você fazer uso, tá? Além disso Uma outra vantagem é que Se o seu pássaro, por exemplo É O meu, ele toma água aqui Então ele vai pular aqui Tá? Nessa barrinha aqui Vamos supor Que ele deu uma doideira Como aconteceu ontem mesmo Que passou um inseto Né? Um bizorinho aqui E foi pro fundo da gaiola dele Na verdade O bizorinho foi eu que joguei ali pra ele É Ele pulou Se não tivesse com o jornalzinho As fezes estariam úmidas Ele entraria em contato com essas fezes E Teria alguns problemas aí, né? Como parasitação Como coxidiose, tá? Então assim A gente precisava ter bastante atenção com isso, tá? Pra manter a higiene dos pássaros E também pra proporcionar aí uma qualidade de vida melhor pra eles Então, meu filho Se você gostou do vídeo Não se esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal E Procurar aí O jornal pra pet Porque ele é uma opção bastante interessante aí pro seu pássaro Pro seu animal de estimação Beleza?